E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal, hoje aqui The Fire Simulator 19 Temos esse é o nosso episódio 346 aqui da nossa série aqui do mapa Agronópolis E galera, tô aqui com a nossa Scania 113, pois é, a Scania é igual que a gente tem lá no mapa sul do Brasil Mas hoje estamos aqui na Agronópolis galera, tô aqui transportando o nosso trator da Fendit, o nosso Vario 1050 né Galera, tô indo lá pra nossa fazenda principal, porque hoje a gente vai tá transportando galera as coleteiras de algodão né A gente vai colher algodão lá na nossa fazenda principal, então já que vocês inscritos gostam bastante de vídeo transportando os maquinários E decidi tá trazendo um vídeo aí pra vocês inscritos, só transportando as máquinas de colher algodão, beleza? Então já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e sim, bora né O Fendit, tava aqui na fazenda dos animais porque a gente tava compactando a silagem com ele né, então a gente terminou no vídeo de ontem pra quem não acompanhou né E aí, por agora, a hora de levar ele pra casa de volta né, deixar ele lá no devido lugar dele, beleza? Desativei o trânsito galera aqui do jogo pra que não atrapalhe nós transportando os maquinários aí né, já que vai ser bem complicadinho transportar né Vocês provavelmente já viram na capa do vídeo aí galera, a gente alugou duas coleteiras da John Gear, beleza? Não aluguei da case por causa que os da John Gear saem os fardos de algodão aqueles redondos né Então é mais, um pouco mais usado aqui no Brasil esse tipo de fardo né Então por isso que eu trouxe as coleteiras da John Gear, tá? Exato, são os padrões do jogo tá, são as da Platinum Edition né É da Platinum né, isso, são da Platinum Edition né, as coleteiras de algodão né Não, elas são aquela DLC né, é verdade, é a DLC né, é a pequena DLC lá que tem Exatamente, eu comprei então, faz tempo que eu tenho né, já comprado essa DLC Então, por isso que a gente tem as coleteiras aí da John Gear Se eu não tô enganado é a DLC né, bom, se eu tô falando bobagem, não lembro o que eu já não acho Queria ver o que é a DLC sim, aquela DLC da John Gear de algodão né Bom, mas isso não vem ao caso, tá galera, o importante é agora a gente soltar esse trator aqui na fazenda E ir buscar as coleteiras né A gente vai demorar um pouco pra trazer as duas Provavelmente vai dar tempo de a gente iniciar a colheita do algodão hoje Mas assim, qualquer coisa a gente deixa pra iniciar no episódio da manhã Mas, creio eu, que vai dar pra colher o algodão hoje já Começar pelo menos a colheita né Pelo menos um pouquinho o algodão vai dar pra colher Vamos ver quantas toneladas pese o trator O trator pesa 18.6 toneladas, creio eu que não né Creio eu que não pesa tudo isso aí não Quanto que pesa um Fendit na vida real, cruzado? Agora, missão pra vocês inscritos Procurem aí quanto que pesa um Fendit Varium 1050 na vida real Só pra nós sabermos aí Na minha opinião tá errado esse preço aí Esse peso na verdade Né, mas tudo bem Tirar ele aqui de cima Eu sei gurizada que não pode transportar os trator com o pneu do Pladão assim Mas a gente trouxe só por causa que Não tinha motivo de tá tirando os pneus do Pladão do trator Só pra trazer ele Até lá da outra fazenda pra essa né Então Como veremos né Eu não lembro se essa prancha é nossa A gente alugou essa prancha Ah, vocês tão vendo que eu tô com menos dinheiro né Tô com 108 mil aí Ah, esse 108 mil gurizada Dá só esse valor aí Por causa que 43 mil Pra arrendar cada colhedeira né De algodão É muito caro as colhedeiras de algodão Cê é louco E a colhedeira de algodão gurizada Pra tu comprar ela Ah, é quase 900 Quase 850 mil né Então pensa É muita grana Temos que trabalhar aí Três safras Pra poder comprar uma Única colhedeira de algodão Nem aqui Nem na China A gente teria dinheiro Pra comprar a colhedeira né Então Arrendar é a melhor opção A gente passou ali na Quando a gente tava vindo com o trator ainda Em cima da prancha Nas lavouras de algodão né Tem nenhum Algodão pra colher Muito algodão mesmo Creio eu que Uns dois vídeos colhendo Dois vídeos colhendo E a gente acaba tudo Provavelmente um vídeo lá Vendendo Carregando e tal Tô mostrando bem detalhamente Como é que é feito o processo né Lá no Farming 22 Também tô pensando já em começar A trabalhar com algodão Talvez Mais pra frente Um pouquinho Pra gente fazer roupas né Então acho que o cara É bem interessante Tomando um gole de água Aqui por exemplo Bom Temos chegando aqui na loja Então Onde estão as colhedeiras De algodão aqui Já comecei a baixar As Não Na verdade As colhedeiras de algodão Não estão aqui né Eis a questão Onde está a loja Onde foram as colhedeiras De algodão Só queria saber isso Pra onde foram Ei lá Aí lasca o bolso né Tá Beleza galera Esperem aí Deixa eu redefinir a loja Beleza Eis a questão Onde foram as colhedeiras De algodão Ah já achei Lá no meio Do pasto das ovelhas Nossa senhora Esqueci de redefinir a loja Bom Beleza Então aí As colhedeiras de algodão A nossa Dodge Ram Também está aqui Nossa camionete Olha aí As colhedeiras Desdobradas ainda Então essa aí É a colhedeira CP 690 né Que custa aí Quase 900 mil euros Cada uma né 900 mil euros Convertido Pro real Talquinha uns 3 milhões e pouco Cada colhedeira É por aí né Gurizada Ah nem sei Deu de cabeça Pra fazer conta Pelo amor de Deus Bom Vamos ver se carregamos Essas colhedeiras Aqui né A minha ideia É carregar elas Em cima Aqui gurizada Mas assim Deixa eu dobrar elas Aqui Pra ver se vai dar certo A minha ideia É transportar elas Tá Ó elas dobradinhas Assim Fica mais Mais tranquilo Pelo jeito Fechou Fechou Aí a gente passou Os calços Ó Aqui vocês podem ver Que tem os calços Aqui nas rodas Delas ó Esse outro Esse outro aqui Também é enterrado O calço Tá Mas Tem aí nas rodas Até trás Dá pra ver bem Então Tá A seguradinha A colhedeira Não vai ter perigo De cair Fechar aqui A prancha Ligar a nossa Mega Scan Aqui Legal Essas colhedeiras De algodão Né Pra piseira Vou tirar uma print Gurizada Só pra Fazer aquela Capa do episódio Né Senão Depois não tem O que eu colocar Na capa do vídeo Né Aí depois Lasca Né Aí galera Ó Ó Aqui ficou mais bonita Print né Ficou da hora aqui Beleza Vamos levar lá De uma vez Pra não Não demorar muito Porque tem que ir Buscar outra ainda Né Vamos que vamos Espero que vocês Estejam curtindo o vídeo Gurizada Se você tá curtindo É claro Não se esqueça De deixar o like Aí Se inscrever no canal Se você ainda Não é inscrito A gente tá aí Com quase Na verdade É tempo Com 46 mil Inscritos Né Vamos aí Com 46 A gente chegou Já Muito obrigado A todos vocês Inscritos Aí né Gurizada Agora Partiu 47 Quem sabe Fechar o ano Aí com uns 48 mil Inscritos Aí né Será que dá Gurizada Se vocês se inscreverem E dá Dá pra terminar Com 48 Mas Tenta terminar Com os 46 E meio 47 mil Inscritos Tá Muito louco Que dão Né Ano que vem A gente chega A 50 mil Se tudo é certo Se Deus Permitirei Já pensou Gurizada Dá com os tempos Chegar a 100 mil Inscritos E todos nós Ganhar a plaquinha Lá de 100 mil Inscritos Não é só eu Que ganho Né Vocês inscritos Junto Né Porque sem vocês Nada é possível Né Vocês sabem Isso Vou entrar Por aqui Galera Que é mais Esperto A gente tem Essa Entradinha Que eu fiz Né Então Facilita Eu vou descarregar Essas colheideiras Aqui Né Não precisa Eu levar Lá na fazenda Eu vou levar Lá na fazenda Fazer o que Né Você não Vendo Vai ter Encolher na roça Então Eu vou descarregar Aqui mesmo Beleza Fechou o break Né Baixar a prancha Aqui já Deixa eu ver Quantos quilo Pesa cada colheideira 33.7 toneladas Caraca Pouco pesado Será Será Que eu não Soltei os calços Espera Agora solta Então Vambora Vou mostrar O interior Delas Aqui Perigurizada Ó Pra quem Não sabe Como é Que o interior Aqui da colheideira Interior Zão Bem Moderninho Né Bem Da hora Esse interior Zão Aqui das colheideiras Delgodão Da John Bom Não vou Colocá-la A colher Agora Por caso Que eu Esperar Pra trazer A outra Né Tirar Ela Aqui Do meio Da Estrada Deixar Mais ou menos Aqui Assim Beleza Ó Só tem um Porém Essa chave Aqui ó Da John Deira Vermelha É Amarela De onde Deira Aqui De casa São Vermelha Pelo menos As De colher Soja Aqui No Rio Grande Se eu não planto Rogodão Grosso Pelo menos Nós Aqui Na fazenda Onde eu moro Eu não planto Bom Vamos lá Né Lá Buscar Outra Colheideira Tem que ver Também Eu vou Colocar Na Scania O O negócio Pra transportar Galera Beleza Passei Por cima De dois Pés De algodão Parabéns Pra transportar O algodão Vou colocar Em cima Do No caso Arrendar O reboque E colocar Na Scania Aqui também Já que a Scania Tá trabalhando Né Fazer Ela trabalha Bastante Nossa Senhora Aquela Largada Violenta Não sei Porquê Mas tá dando Umas Largadas Talvez Foi por causa Que eu dei Uma atualizada No meu PC E ultimamente Como eu tô Trabalhando Aqui na fazenda Eu moro Não tô Tendo tempo Muito De olhar As coisas Atualizações Pra ver O que que muda Entende Então sempre Tem aquela Atualização Que dá Uma mudada Nos jogos Então Sempre tem Ficar de zóio Né Já tô Apertando Aqui no botão Pra já Ir abaixando A prancha Pra nós Não demorar Muito Nossa senhora Eu achei Demais Né Não Tava Bom Sim Mesmo Esse jeito Aí galera Vou pegar Outra colheideira Aqui Ó o jeito Dessas luzes Galera Dessas colheideiras Aqui de algodão É legal Essa Tipo Essa Barra De ferro Que os caras Colocaram Né Nas colheideiras De algodão Ó estranho Mas ao mesmo Tempo Bonita Da hora CP900 Não sei 190 Né Pô Será que ela Vai de frente Curizana Ela não vai Por causa Dos bicos Da plataforma Né Melhor Colocateira É mesmo Subi tudo Meio torto Com a colheideira Mas deu certo No mesmo tempo Fechou Brinquei Fechou Pronto Sim Tá passada Agora só Erguei Aqui As tampas Pra gente Poder seguir A nossa viagem Né Eu acho Que hoje Galera Não vamos Colher Tá Vamos preparar Aí todos os Maquinários Que vão precisar Pra gente Não precisar Solta Solta Mas se você Tá Gostando Galera Aqui Da nossa Ideia De ter Plantado Algodão De estar Fazendo Transporte Aqui 200 likes No vídeo De hoje 200 200 Tá 200 likes Beleza Então 200 likes Nesse vídeo Tranquilo Pra gente Ter Certeza Que vocês Inscritos Gostaram Da ideia De plantar Algodão E transportar As colhedeiras Aqui Tranquilo Então Já senta o dedo No like Já chega Estralando Like Muitos Não se importam Com like Muitos Assistem Não deixam O like É importante Não O like De vocês Inscritos É mais importante Que não sei O que Porque O like De vocês Nos motiva A gravar Mais vídeos E também Faz com que O youtube Recomende O nosso canal Nosso conteúdo Pra mais pessoas Estarem conhecendo Então Isso Também ajuda No crescimento Do canal Não é só O like Simplesmente Não O like É Uma das coisas Mais importantes Que vocês Inscritos Podem fazer Por um canal Beleza Ficou bem Retinha As duas Não sei Mas Que eu tentei Deixar as duas Bem Bonitona Eu tentei Tirar aquela Printzeira Fazer a capa Do vídeo De amanhã Talvez Iniciando a colheita Da grama Mentira Tá o botão Verdade Eu desengatei Carrega Carregos Redondo 4 Fardos Redondos Aqui tem Redondos Ou a gente Poderia puxar Contrator Grisana Já pensou Transportar Contrator Que loucura Que ia ser Eu nunca Eu nunca Eu nunca usei Isso aqui Galera Então Eu vou Arrendar Esse Beleza Vou arrendar Esse aqui Vou trabalhar De um jeito Diferente Já que A gente Tá aqui Pra tá sempre Trazendo Um pouquinho De inovação Vou Transportar Com esse Vou até Deixar A escane Aqui Por enquanto Na verdade Eu vou levar Pra cá Essa escane Eu não vou Deixar Aqui na lavoura E vou Pegar Um dos Tratores Nossos Pra gente Lá buscar O reboque Já Verdade Bem lembrado Dá pra gente Inovar E arrecolher Os fardos Com outro Implemento Beleza Fecha o briga Então Porque a gente Sempre carregou Com a carreta A gente Sempre transportou Com a carreta Quem acompanha O canal Há mais tempo Sabe A gente usou A carreta Em outras Séries Também Até na Primeira temporada Do sul do Brasil A gente usou A carreta Pra transportar A vez que A gente colheu O algodão Então Dessa vez Vamos transportar Com o trator Poderia transportar Com a carreta Que vai mais ligeiro Vai mais fácil Poderia Mas Pra gente Dar aquela Revolucionada Vamos Transportar De frente Só preciso Pegar um trator Aqui Qual o trator? Não tem Tu? Vai tu mesmo Bora T8 Bora trabalhar Um pouco Né Meu filho Fazer a manutenção Do trator Aqui Apesar Que a manutenção Tá boa Abastecer Ele Aqui Também Porque Antes que Fique sem combustível É melhor Que sobre Para abastecer Abastecer Beleza Beleza Para pegar Para pegar Palha Para armazenar Para dar Para dar Para os animais E também Aveia Para fazer Ração Para os porcos Né Então vamos lá Bem rapidão Precisando Pegar Pegar Aquele Negócio Lá Para transportar Os algodão Né Eu acho Que se eu fosse Por lá Era mais perto Né Do que por aqui Eu acho Mas agora Que eu já fiz Toda essa volta Vamos por aqui Né Voltar Não dá Né Dá Dá Mas Perde mais tempo Né Trator Tão largo Que é Galera Quase Não passa Aqui Verdade Gurizada Agora Que eu pensei Numa Hashtag A saga Do algodão Hashtag A saga Do algodão Quem assistiu O vídeo Até aqui Vai saber E a hashtag Que é pra deixar No vídeo De hoje Hashtag A saga Do algodão Nossa Grisada Amanhã Vai ser Tenebroso O nosso vídeo Vai ser Top Beleza Engatou Aqui Mundo da hora Esse carretão Ele é legal Ele tem Essas rodinhas Pra facilitar O O Carregamento O deslocamento Do fardo Né De algodão Eu não lembro De ter usado Galera Mas eu já lembro Que eu já vi Só que eu lembro Se foi em algum vídeo De algum Se foi em algum vídeo De algum meu trio Um beijo Bom Não lembro Se eu já usei Vamos usar de volta Beleza Mas então é isso Grisada Vou finalizando O nosso episódio De hoje Eu só não entendi O que serve Esse pneu Quero dar uma olhada Olha Entendi Entendi O pneu Serve de suporte Que legal Que da hora Interessante Vamos ver Como é que vai ser Quando a gente usar ele Beleza Então Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Grisada Se você curtiu É claro Comenta aí O que você é inscrito Achou do episódio De hoje E é claro Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E era isso Beleza Então Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Falou galera Tchau